E um grupo de artistas plásticos, Mirins, está com uma exposição bem legal aqui em Teresina. A ação arrecada fundos para o tratamento de crianças com câncer. Acompanhe. Por trás do felino, uma mensagem de encorajamento. A onça é um animal que vive livre, um animal que se expressa, um animal que corre pela natureza, um animal selvagem. E a gente quis dizer que para as crianças com câncer, na verdade para todas nós crianças, que cada uma tem o seu lado selvagem, que cada uma pode ser o que quiser. Uma forte carga de cores e sentimentos caracteriza a exposição Love Parade, que acontece no Teresina Shopping. Artistas plásticos Mirins imprimem talento e sensibilidade nas obras que homenageiam crianças com câncer. É uma pintura muito colorida e colorido me lembra felicidade e crianças. As esculturas estão à venda através de leilão. 80% da arrecadação será destinada ao tratamento de crianças com câncer atendidas pelo Hospital São Marcos. Eu botei o tigre para elas ficarem felizes de ter uma coisa fofa no quadro. O lance mínimo para adquirir uma escultura é 400 reais. De 64 peças, 50 já foram arrematadas, totalizando 40 mil reais arrecadados. Restam 14 esculturas. A gente está aqui com 14 esculturas ainda, deixando convite para quem está em casa, quiser passar aqui no Teresina Shopping, no segundo piso, ao lado da praça de alimentação. Está olhando as esculturas e quem sabe arrematando uma para levar para sua casa, decorar seu escritório, sua empresa. Parte dos artistas mirins representados na Love Parade vão expor em Londres no próximo mês. O dinheiro das obras vendidas na Europa também será revertido ao tratamento de crianças com câncer. Uma das principais vitrines artísticas do mundo conhecerá a arte solidária Made in Piauí. Eu nunca me senti tão feliz fazendo uma obra sabendo que eu vou expor em um lugar diferente. É uma verdadeira realização enquanto mãe de saber que eu estou educando minha filha para o caminho certo. Para que ela entenda que nós precisamos contribuir com a nossa sociedade, amando ao próximo, ajudando ao próximo, sendo empático nas nossas atitudes. Música